Olha só os comentários, pessoal. Cleide, sou grato ao senhor pela oportunidade de ouvir e aprender a sua palavra com o Rodrigo Silva. Obrigado, doutor Rodrigo Silva e tal. Vinícius, professor Rodrigo, o único problema da sua aula é que ela acaba. Paz, meus amigos, como vocês estão? Bom, se você já me segue aqui nesse canal, você sabe que eu só criei ele para te dar dicas, para te ajudar. Tanto com dicas de viagens, dicas até de investimentos e também dicas teológicas. Você sabe, se me conhece, que eu já fiz alguns cursos de teologia, inclusive de formas diferentes. Já fiz um curso de faculdade mesmo, já fiz curso de teologia em seminário básico, já fiz o bacharelado. E eu posso talvez tentar te ajudar, você que quer começar a estudar teologia, mas não tem muita grana, para pagar ali todo mês uma mensalidade para uma faculdade, beleza? Então, se liga, curta aqui já esse vídeo, se inscreva nesse canal para você ter mais dicas ainda. E o principal, assista até o final, porque até o final eu vou te mostrar o curso que eu vou falar dele aqui agora, lá dentro, mostrando as aulas, olhando os comentários, avaliando junto com você, beleza? Bom, vamos lá então ao que interessa. Se você quer gastar pouco, cara, não tem uma opção melhor do que um curso online para você estudar teologia. Tá, eu sei que você está precisando daquele certificado, você quer ter um certificado de bacharel, ou de formado em teologia, básico de teologia, e eu também pensei muito nisso. Mas, mas, o curso que eu vou te indicar hoje, além de te dar um certificado no final, ele tem uma das melhores coisas que você poderia procurar quando você procura algum curso, seja curso de teologia, medicina, direito, o que for, que é o preço baixo, é isso mesmo. Você pagar mensalidade, cara, eu sei que na situação que nós vivemos hoje, não é uma coisa muito legal. Já temos muitas coisas para a gente pagar, e pagar uma mensalidade ali por mês, por mais que seja um assunto tão legal que é teologia, que vai mudar a sua vida com certeza, abrir os seus olhos, inspirar a sua vida como futuro pastor, pregador da palavra, ou simplesmente mesmo um servo do Senhor, né? Vai crescer em espiritualidade depois que começar a estudar teologia, ver as evidências. Então, vale a pena o investimento, não é algo que você tem que... Ah, eu vou estudar teologia só vendo vídeo de graça no YouTube. Ah, eu vou estudar teologia só vendo vídeo de graça no Instagram. Não, vale a pena o investimento em você, o conhecimento ninguém te tira, mas está cada vez mais difícil você separar uma grana todo mês para uma mensalidade, não é mesmo? Então, que tal você investir em um curso que você paga apenas uma vez aquilo que você pagaria em uma mensalidade, né? Ou duas mensalidades em um seminário normal. É isso mesmo. Quando eu comecei a fazer esse seminário, de cara, eu já peguei uns seminários mais baratos, que eu já vi, que eu pagava ali cerca de 150, 200 reais por mês, né? Então, é muito barato, vale o império do investimento. Mas, mas, e se eu te indicasse um curso que com duas mensalidades desse seminário que eu fiz, eu pagaria a anualidade, né, deste curso? É por isso que eu vim te falar do curso de teologia, né, a Bíblia comentada por Rodrigo Silva. Eu vou te mostrar, né, até o final do vídeo eu vou te mostrar que as aulas são em Full HD, aulas com microfone, aulas que você vai ter ali boas edições, professores de alto nível, nível de pós-doutorado, no que eles estão falando, né? Então, vale muito, mas muito mais a pena você gastar ali cerca de 599, se eu não me engano, que é o valor do curso, né? Uma vez, inclusive, você pode parcelar. Se você não tiver esse dinheiro completo, você pode usar o seu cartão de crédito e parcelar em 12 vezes, né? Esse não é o problema. O que eu quero dizer é que se você, ah, eu quero pagar o curso de uma vez só, você paga o valor de duas mensalidades de um seminário de teológico que você demoraria dois, três anos para terminar. Inclusive, esse é um dos pontos principais desse curso. Eu só estou falando do ponto preço porque é o ponto que vocês mais me perguntam, né? Principalmente no Instagram. Daniel, qual que é o seminário mais barato? Onde que eu faço seminário online, né? Onde eu posso estudar online e pagar barato? Esse é o ponto que mais me perguntam. Mas o fato de eu gostar do curso A Bíblia Comentada por Rodrigo Silva está longe de ser pelo preço, tá? Eu estou citando isso, mas eu gosto desse curso por ser um curso dado por professores pós-doutorados naquilo que eles fazem. Onde eu vou literalmente ver, né? Ver ali as evidências de tudo que a gente está estudando. Vou aprender o que está escrito, como foi escrito, a hermenêutica da história. E ainda vou ver as evidências daquilo ali que eu estou lendo. Vai falar sobre Apocalipse. Você vai estudar sobre, enfim, todos os pontos que você estudaria em um curso normal de teologia, um seminário teológico. Você vai poder estudar com um dos melhores professores de teologia do Brasil, né? Lembrando que o curso não é dado só pelo Rodrigo Silva ou dos professores incríveis também. Um outro ponto que me perguntam muito desse curso é sobre o Rodrigo Silva ser um adventista. Então eles perguntam, Daniel, o fato de ele ser adventista, ele prega no curso a teologia adventista? Não. Inclusive, é quase que nunca citado no curso, né? Essa denominação. O curso é literalmente palavra hermenêutica, estudo, evidências, né? Inclusive, quando ele vai citar alguma teoria, teoria do Apocalipse milenista, pré-milenista, pós-milenista, ele cita todos e dá evidência de todos e você escolhe. Então não tem meio que um puxadinho ali pra alguma denominação diferente. Então assim, pessoal, eu vou passar agora os vídeos sobre o curso, os comentários. Vou passar ali pra vocês o que você vê, vê literalmente ali no curso, os bônus que você tem, que você ganha quando você compra, beleza? Mas já quero te adiantar que se a sua preocupação é estudar online num bom curso, pagando muito, mas muito, mas muito barato, esse é o curso certo pra você. E ó, por último, antes de te mostrar os vídeos, compre no link que tá aqui abaixo. Pra eu indicar pra vocês, eu sou bonificado. Então muita gente, eu tenho um vídeo falando sobre esse curso, com mais de, neste momento, mais de 3 mil visualizações e todos esses devem ter comprado, mas não compraram no meu link. Comprem no meu link, eu sou bonificado por isso e ficarei muito feliz com a ajuda de vocês. Beleza? Assistam os próximos vídeos aí que eu vou entrar no curso com vocês. Até mais. Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui agora no meu Nutror, que é o site onde você vai assistir o curso, né? Você vai comprá-lo e aí o curso vai te jogar aqui pro Nutror, né? Você recebe um e-mail, você clica no link, vai entrar aqui onde você vai poder assistir o seu curso. Você pode ver que tem vários cursos aqui. Alguns deles fui eu que comprei. Por exemplo, esse aqui, HFT, esse aqui, curso de Múltiplas Fontes de Renda. Fui eu que comprei, tá? Mas todos os outros não. Todos os outros diversos cursos aqui, eu ganhei de brinde, tá? Quando eu comprei o curso do Rodrigo Silva, o curso teológico, a Bíblia como entrada por Rodrigo Silva, tá? Aqui você vai estudar teologia gastando muito pouco, muito barato, de forma excelente, online, a hora que você quiser, com professores com pós-doutorado. E ainda, se você assinar o plano anual, você ganha de brinde todos os outros. Por exemplo, esse aqui, curso Arqueologia Bíblica. Cara, eu não comprei esse curso, né? Mas ele veio de brinde. Além dele, a Bíblia e o Dinheiro. Eu não comprei esse curso, mas ele veio de brinde. Eu ganhei de bônus ali, bônus. Desço mais. Como encenar a Bíblia para crianças. Você que tem filho e tal. Esse curso aqui eu não comprei. Ele veio de brinde também. Vamos descer mais. Tá aí, ó. Grego Bíblico. Eu não comprei curso de grego, mas eu ganhei de brinde por eu ter comprado o curso teológico, a Bíblia comentada por Rodrigo Silva. Hebraico. Não comprei curso de hebraico, livro. Eu não comprei tudo isso aqui, pessoal. Todos esses cursos. Um, dois, três, quatro, cinco cursos de brinde que você ganha quando você faz o plano anual do curso teológico, a Bíblia comentada por Rodrigo Silva. Vamos ver ele por dentro, pessoal? Vou clicar aqui em acessar. E já te adianto, pessoal, que eu peço a você para você me ajudar e me abençoar clicando nesse link aí na descrição e comprando por ele, tá? Inclusive, eu tenho outro vídeo com milhares de visualizações que eu converso sobre esse curso aqui. E muita gente não comprou no meu link. Me abençoem. Se você gostou do curso e vai comprá-lo, clique no link aí abaixo. É o curso do Rodrigo Silva, só que vai estar lá em indicação por mim, né? E aí eu vou ser bonificado por isso. Beleza, pessoal? Tá na descrição o link aí. Então, eu tenho aqui, ó. Eu clico aqui em curso. E eu venho aqui para a página inicial. Ó, eu já fiz quase 60% do curso, né? Bastante. E você vai ver aqui, ó, os módulos. Tá? Então, começa por Gênesis, né? O início da Bíblia. Desde o princípio, ele vai comentando tudo. E já tem aula aí de Êxodo, Levítico, Números, Ruth. Enfim, você vai escolhendo qual é o módulo que você quer iniciar. Ele vai falar sobre todos os livros da Bíblia. Tá? É um curso bem completo. Dentro desses livros, ele não fica só lendo o versículo, não. Ele explica a passagem, explica as evidências, explica as doutrinas teológicas criadas a partir dali. É muito bom. Vamos só dar um exemplo aqui, ó. Cliquei aqui em Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e... Aqui, ó. Vamos assistir essa aula aqui, ó. No princípio, só um pedacinho dela, né? Então, cliquei aqui em Acessar. Olha como é que carrega rapidinho. Vou clicar aqui em Play. Olá, meus queridos. Que bons que estamos aqui. Já é aqui. Pessoal, pessoal dá vontade de rir, cara. Não tem curso online igual o do Rodrigo, que carrega tão rápido, tá? Você clicou em Play e olha que eu tô longe do Molden, tá? O Molden tá lá na sala, eu tô no quarto. E rapidamente eu clico aqui, o curso já começa. Qualidade excelente. Se você quiser aumentar a qualidade, você pode, ó. Vim aqui em Configurações. Vou aumentar, vou colocar lá em 1080p, que é o mais pesado. Qualidade Full HD. Vamos ver? É aí, ó. Nós ainda estamos começando o livro do Gênesis. Como eu falei lá atrás, você viu que nós não estamos com aquela pressa. Assim, estamos indo devagar, construindo todo um... Viram aí? Eu posso aumentar. As pessoas perguntam também. Daniel, quanto tempo tem aula? Ó, essa aula aqui tem quase 35 minutos, tá? Então, não são aulas pequenas. Mas, não passa disso, tá? E eu não gosto de aula muito longa, não. Na faculdade, eu morri de raiva de professor ficar alongando demais a aula. A gente não pega tudo, né? Então, olha quantas aulas tem. Vamos ver isso aqui, ó. O Jardim do Éden. Pessoal, ó, ele não lê capítulo por capítulo, não, tá? Ele vai por temas, tá? Então, aqui, essa aqui que eu cliquei, foi o Jardim do Éden. Então, aqui ele vai falar sobre o jardim, onde que fica, localidade, mapa. Que bom estar com você. Quarta-feira, o tempo passa rápido, né? Parece que outro monte das oliveiras vai se fender de um canto para outro, criando um imenso vale. E naquele vale vai descer a Nova Jerusalém depois do milênio. A partir disso, alguns pensam... Olha que interessante. Aqui na aula de Gênesis, ele já está explicando sobre a teologia, né? A doutrina que pensa ali que depois do milênio... Então, assim, ele não se fecha em falar só daquela aula ou daquele módulo, né? Gênesis, vou falar só de... Não, tem muita coisa de Apocalipse ali, já junta com o Novo Testamento. Não é uma aula presa no que está escrito, pessoal. Por isso que é tão, mas tão de qualidade, né? Parece mesmo uma aula de um curso de teologia, né? Que você pode perguntar, professor. Inclusive, o Rodrigo, quando você compra o curso anual, você concorre a uma viagem para Jerusalém, né? E essa viagem é sorteada ali nas aulas ao vivo que ele dá com os alunos. Então, ele sempre abre... Se eu não me engano, é uma vez ao mês, tem que lembrar aqui agora. Mas ele sempre abre uma sala ao vivo com todo mundo assistindo ele. E ele não tem tema. Ele vai conversando com vocês ali que são alunos, respondendo perguntas. Geralmente é para responder perguntas, dúvidas, né? Se você tiver dúvida e não quiser tirar nessa aula, é bom você tirar lá, porque você pode ganhar a viagem para Jerusalém. Mas se você tiver uma dúvida e você quiser tirar essa dúvida por e-mail, também respondem muito rápido, né? Então, pessoal, é isso. O curso é muito bom, tá? Vamos ver aqui um outro curso. Vamos estudar aqui arqueologia, né? Eu ganhei esse curso de brinde. Eu nem queria fazer arqueologia, mas eu ganhei essa aula de brinde. Então, vamos clicar aqui para ver como é que é? Que bom estar com você em mais uma aula de mentoria em arqueologia bíblica com Rodrigo Silva. Você sabe, essas aulas aqui são aulas bônus. Que bom estar com você. Opa, tentei passar aqui, né? Mas tem que carregar um pouco. Mas, enfim, aqui ele está explicando sobre as moedas na arqueologia. Isso aqui é um curso, pessoal, que eu ganhei de graça, tá? Só por ter assinado o plano anual do curso teológico A Bíblia Comentada por Rodrigo Silva. Então, assim, pessoal, é muito bacana. Compensa o seu dinheiro. Enfim, vou falar mais um pouco da minha experiência e o porquê que você deve comprar esse curso nos próximos segundinhos aí que eu vou voltar aqui para o meu quarto para explicar para vocês a minha experiência com esse curso, beleza? Mas está mostrado aqui por dentro. Vou fazer agora só um videozinho rapidinho pelo celular para você ver que funciona no celular também. E não se esqueça de comprar o curso nesse link que está abaixo na descrição. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Pessoal, vou ser bem rápido aqui no celular, tá? Vocês já viram ali o curso que eu fiz, o vídeo que eu fiz mexendo no computador. Então, aqui, cliquei no curso A Bíblia Comentada por Rodrigo Silva. Já abriu aqui para mim, ó. Do mesmo jeito ali do computador, tem todos os módulos aqui, ó. Estão salmos, 11 aulas, né? Então, vamos ver aqui, ó. Levítico. É um livro aqui um pouco conhecido das pessoas, né? O Perdão em Levítico. Vamos ver como que a aula funciona no celular? Então, cliquei em acessar. Olá, meus queridos. Como vocês estão? Como estão passando a semana? Tudo bem com a família? Com a saúde? Carrega muito rápido, pessoal. Você também tem as configurações aqui. Muito, 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 muito legal. Enfim, o curso é muito interessante. Vale a pena vocês comprarem. Se vocês forem ver... Quer ver? Eu vou abrir qualquer um aqui. Cliquei em comentários. Olha só os comentários, pessoal. Cleide, sou grato ao senhor pela oportunidade de ouvir e aprender a sua palavra com o Rodrigo Silva, né? Obrigado, doutor Rodrigo Silva e tal. Todo mundo muito feliz. Muito feliz mesmo. Muito bom. Aula sensacional. Daniele, aula didática. Vinícius, professor Rodrigo. O único problema da sua aula é que ela acaba. Renata, estou muito feliz em participar das aulas. Quanto conhecimento bíblico para transmitir. Pessoal, muito, muito, muito legal o curso do Rodrigo Silva. Se eu fosse ficar mostrando comentários aqui, eu ia mostrar o dia inteiro, tá, pessoal? Super interessante. Esse Dionísio aqui, eu não consigo baixar o app, pessoal. É muito fácil. Só escrever no Tror e baixar o app é muito fácil, tá? Enfim, estou feliz em participar das aulas. Quanto conhecimento bíblico para nos transmitir. Pessoal, o curso é muito, muito, muito bom. Vale a pena você comprar, gastar pouco e aprender. Enfim, não se esqueça, por favor, de clicar no link embaixo na descrição e comprar para eu ser bonificado. E abençoado por você. Até mais.